Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom pessoal, eu vou estar ensinando a fazer uma trama que você pode usar para fazer caneta. Várias pessoas me pediram no decorrer do tempo para estar ensinando a fazer os nomes na capa de caneta. Mas para eu fazer nome ia ficar muito complicado porque tem várias pessoas que tem vários nomes, várias encomendas. Então eu achei por bem ensinar a fazer as letras de A a Z, tá bom? Eu vou estar ensinando a fazer na diagonal para que vocês possam escrever os nomes das pessoas que vocês têm encomenda. Porque alguns vídeos anteriores eu ensinei a fazer a capa escrita Jesus e a outra escrito Deus. E aí muitas pessoas me pediram para fazer capa de caneta com, por exemplo, o nome Jéssica, Sara, Juliana, Rosemary, essas coisas. E para eu fazer eu ia acabar perdendo o controle. Por quê? Ia ter pessoas que esse nome ia querer outro nome. Então para não ter problema com ninguém eu achei por bem ensinar o alfabeto na diagonal para que vocês possam ir emendando e escrevendo o nome das pessoas que vocês precisam, tá bom? Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E eu vou estar ensinando de A a Z, tá? Eu vou estar disponibilizando aqui no canal e também indique o canal para um amigo, para que ele possa, um amigo ou uma amiga, para que eles possam conhecer. E também fazer as capas de canetas mais personalizadas com o nome da pessoa, tá bom? Espero que vocês gostem. Dê o seu like que é muito importante para o vídeo, para o YouTube entender que você está gostando e receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, bora começar a fazer? Bom, pessoal, hoje eu vou estar ensinando a fazer a letra P. Acho que não está dando para focar muito, porque eu fiz no rosa clarinho. Mas para ficar melhor para a visualização, eu vou fazer na letra, na cor branca com azul. A letra vai ser azul, esse P vai ser azul, vai ficar melhor para visualizar, porque não ficou tão... Não dá para visualizar tanto com a letra rosa. Estarei utilizando pérola branca e azul, como eu falei, número 4, o nylon 040. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo todas as informações. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o link estará aqui na descrição do vídeo. E bora lá começar a fazer, para o vídeo não ficar muito longo. Você vai colocar 4 pérolas. Vamos colocar 4 pérolas. Lembrando que na quarta pérola a gente cruza. Aqui, gente, nós vamos ter uma sequência, tá? De pérolas brancas. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Cruza na terceira pérola. Lembrando sempre de ir apertando, tá? Para não ficar largo. Vamos colocar duas na esquerda, uma na direita. Pérola branca, tá? Cruza. Ó. Como vai ficar? Aí, agora, nós vamos colocar duas brancas na esquerda. Uma branca na direita. Cruza. Lembrando sempre de passar o nylon nessas pérolas aqui, tá? Uma de cada vez. Vamos utilizar duas pérolas azuis. Esquerda e direita. Cruza. Passo o nylon. Vamos colocar uma branca na esquerda, uma branca na direita e cruza. Vamos colocar duas pérolas brancas na esquerda, uma na direita e cruza. Aí, agora, nós vamos utilizar duas pérolas azuis. Esquerda e direita e cruza. Vamos colocar uma pérola branca na esquerda. Vamos colocar uma pérola branca na esquerda, uma azul na direita, cruza. Agora, nós vamos colocar duas pérolas azuis na esquerda, uma branca na direita, cruza. Ó, a letra P também é muito rápida de fazer. E agora, a gente vai colocar duas azuis. Esquerda, direita, cruza. Vamos colocar duas brancas, uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, você vai cruzar na esquerda, e o nylon vai mudar a posição. Ó. Aí, nós vamos colocar duas brancas na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos colocar uma branca na esquerda, uma azul na direita, cruza. Ó, nossa letra P já está quase pronta. E agora, a gente vai fazer a última. Vamos colocar duas brancas na direita, vamos dar dois nozinhos. Esconde o nó, pra que ele não fique aparecendo. Corta o excesso do nylon. E a nossa letra P está pronta. Ó. Aqui destacou melhor, né, pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Lembrando que eu estarei ensinando o restante do alfabeto, das letras, tá? E vou deixar tudo no link aqui na descrição, a playlist do alfabeto na diagonal. Tá bom? Até o próximo vídeo e... Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.